Mas primeiro, deixa eu tirar uma selfie E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de todos aqui de volta Com Roblox E hoje eu vou jogar Temi Park Tycoon Que tá tipo assim Bombane, tá todo mundo jogando Porque É o mapa, é o jogo Que a gente vai construir um parque Sensacional Achei sensacional a ideia, porque Foi retirada essa ideia, acredito eu Do Planet Coaster Como Kaju não tem dinheiro para comprar Planet Coaster, porque é caro Vamos jogar no Roblox, que Roblox é lindo É maravilhoso, a gente ama Roblox Ele é muito legal Então nós vamos construir O nosso parque, o amiguinho ali da frente Vamos Vamos fuçar, vamos olhar O parque do amiguinho Aqui do lado Que ele tem um parque Já praticamente pronto, olha só A pessoa joga horrores Vamos olhar aqui de perto Tem como entrar por aqui? Tem, olha só Parque do amiguinho Olha só Que sensacional Vamos tirar um pouco o zoom Por onde que entra? Aqui Vamos entrar no parque do amiguinho Para a gente se ver E aí a gente vai começar a fazer o nosso próprio parque O parque, esse aqui é o King Akinha Park E olha só que lindo Tem comidinhas Tem coisinhas Muitas coisinhas Olha só Sensacional Então Hoje a gente vai começar a fazer o nosso parque Eu espero Que seja legal Vai ser tipo um Ai meu Deus Vai ser muito legal Uh Tem uma esteira gente Que ajuda a gente mais rápido Olha que sensacional isso Maravilhoso Então aqui é o Kaju G Play Spark Tem Park Depois eu não sei se dá para mudar E vamos lá Vamos começar fazendo então O nosso tutorial Vamos fazer o tutorial Porque eu não faço ideia Vamos lá Temos aqui Olha as chicrinhas Coisinhas chicrinhas A gente tem 10 mil Dinheiros 10 mil dólares Então a gente tem que fazer o tutorial A gente tem que colocar aqui Fih, é isso Vamos fazer aqui então Colocou Chicrinhas Maravilha Ride Clique no indicado Ah, para fazer a entrada Entrada E aqui a saída É isso? Saída Eu acho que é isso Entrada e saída Aqui a gente já pode abrir Aqui a gente coloca a entrada O valor da entrada Ok, eu não posso Mas eu tenho que fazer as estradas Cobblestone Cobblestone fazer as estradas O que foi? Ai meu Deus Que... Ah, tá É essa daqui que eu tenho que usar? Ah, eu tenho que usar Que tá aqui Sai daí, Kaju Olha só Olha só Não Ai meu Deus Vou colocar Vou colocar um coisinha de drinks O ruim Beleza E a gente já tem um negocinho de drinks aqui O que é isso? É lixo Gente, o povo tá jogando lixo Meu Deus do céu Pera, pera, pera Vamos vir aqui então Aqui são lojinhas Beleza Eu tenho 8 mil E aqui são mais brinquedos A gente podia fazer Ah, vintage cars O que é isso? Não A gente podia fazer uma roda gigante, né? Tirar o zoom aqui Não, é 15 mil Não pode fazer nada não Tá louca? Aqui ó 1.500 Olha esse negócio aqui Muito doido Não sei onde eu vou colocar Olha isso aqui também Que legal Isso daqui é o que? Barco viking Olha só Tem muitas coisas Muitas coisas pra gente fazer Isso aqui é o que? Space rings O que seria isso? Gente, sensacional Sensacional Vamos fazer então a entrada do parque, né? Tem que começar do começo Então vamos lá Entrada do parque A gente poderia fazer algum cenário Alguma coisa legal assim Tipo Decoração e tal Porque decoração é barato até Então acho que seria interessante Né? A gente já tem 15 visitantes E eles vão dando dinheiro pra gente Acredito eu Tá? Uma fila bem grande ali nas xicrinhas Mas isso vai melhorar Isso aqui é o que? São os pátios Isso aqui é os pátios de entrada Que eles usam E aí as de saída São esses aqui Beleza Deu pra entender Legal Aqui a gente tem mesinhas Olha só Temos mesinhas E a gente pode colocar umas mesinhas Aqui Né? Acho que fica legal Uma mesinha aqui do lado do fast food E a gente pode colocar mais fast food Tem de pizza Sorvete Batata frita Slush Eu não sei Bebidas quentes De pipoca e de doces Ai que legal Terrenos Isso aqui é o que? Ah tá pra copiar Beleza E other stalls Olha Tem lojas de tipo Ah de prêmios De brinquedos Olha só Vamos colocar essa lojinha aqui Dinos Olha só Vem vendendo um chapéuzinho de dinos Ai que lindo Tem aqui de chapéu de pirata E de papel De chapéu de papai noel Isso aqui seria um banheiro Restroom é banheiro 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 Mas eu preciso de lixo Onde que eu acho o lixo? Olha Achei Não achei o lixo? Achei Trash Cam Muito bom Tem dois tipos E são o mesmo valor Vamos pegar esse daqui Vamos colocar em algum lugar Onde que eu posso pôr esse lixo? Nossa Tá Tá meio ruim De De movimentar Mas ó Vou botar um lixo aqui Ai meu Deus Não consigo movimentar direito Ah vou deixar ali mesmo Porque o povo Já tá meio que sujando Meu parque gente Eu tenho que limpar aqui ó Não consigo? Aí ó Limpa isso daí Porque tá muito sujo E tá ficando de noite Tá ficando escuro Ficando escuro Horrores Como é que eu faço? Olha Dá pra trocar cor? Dá pra trocar cor? Que lindo Ai que bonitinho Dá pra trocar cor? Amei Gostei Gostei Esse aqui também dá? Colors Olha Dá pra trocar as cores Das coisas? Ai meu Deus Eu vou deixar tudo lindo depois Vou Vamos tirar isso daqui E deixa eu pegar de novo aqui o lixo Aliás Eu acho que eu vou botar iluminação Porque tá ficando de noite E aí não é legal né Eu vou colocar uma iluminação Bem aqui atrás Eu precisava saber Como é que eu faço pra movimentar Onde eu quiser Né? Não tá simétrico Não tá ficando simétrico Eu não sei Como que eu faço pra mover Eu aprendi pra cima e pra baixo Mas Pra frente Pra trás Eu não sei pô Aí fica complicado Mas vou botar uma aqui Bom Vou deixar assim por enquanto Acho que tá bom E vamos lá Vamos fazer mais coisas Vou colocar mais um brinquedo Porque a gente precisa render dinheiro E não tá rendendo Né? Então vamos colocar esse espiral Slide Eu vou colocar ele Aonde? Vou colocar por aqui Acho que aqui tá bom Certo? E aí a gente tem que colocar A entrada e a saída Vamos lá Vamos virar É no R Entrada E saída Beleza Entrada e saída Feitas Agora a gente precisa colocar O terreno Né? Aqui Paths Kiwi Paths Aqui a pessoa vai passar Tá? Entrar no brinquedo E aqui a pessoa vai sair Que é aqui Saída Ai meu Deus Tá ficando lindo Tô amando hein Estou amando Olha só Muito bom A gente tem os negocinhos De rampas Também Que poderia ser interessante Né? Talvez Seria interessante A gente colocar depois Eu preciso colocar mais lixos Eu só consigo colocar o lixo Em cima do terreno Eu não consigo colocar lixo Na grama Ó meu Deus Que lindo isso Né? Que lindo Mas vamos colocar aqui ó Vamos fechar tudo isso aqui Pô Tem um lugar de circulação Né? Eu acho que pode ser Legal fazer isso Aqui ó Massa Massa Dema Ai que que foi isso? Massa demais Aqui eu já vou tá colocando também O povo ter uma área aí Maior de circulação Porque tá um pouco apertado Isso daí Eu preciso de banheiros Onde estão os banheiros? Vamos lá Aqui Restroom Eu preciso de um banheiro Vou botar um banheiro Aqui Deixa eu ver Bem aqui de frente Com a comida Não né? Mais pra cá um pouquinho Eu acho que tá bom aqui Que o pessoal precisa ir no banheiro também Né minha gente? É necessário ir no banheiro E eu já vou tá colocando mais lojinhas Assim ó Que eu acho que pode ser interessante É porque essas lojinhas são bem caras Então fica Meio tenso Mas O povo gastar O povo precisa gastar dinheiro Eu preciso ganhar dinheiro Galera Vamos lá E eu preciso abrir o brinquedo Se eu não abrir o brinquedo Se eu não abrir o brinquedo Como é que faz? Não é mesmo? Open Vamos abrir o brinquedo Porque aí o povo vai Brincar ali Tem como aumentar o preço? Vou colocar 15 nesse E esse aqui ó O pessoal tá feliz Tão jogando de boas E agora não tem como mais mudar o preço dele Hum Não tem como mudar? Ah não Eu cliquei numa pessoa Eu acho Pera Olha Dá pra eu clicar nas pessoas E ver se elas estão felizes Hum Muito bom Então aqui Eu já vou aumentar o preço Vou colocar 15 também E isso Beleza Aí agora o povo pode Entrar aqui É pela outra porta Levi Leves Leves Entra gente Pode brincar lá Tá aberto Open Eu não abri não Aí ó Acho que eu abri Aí o carinha vai entrar ali E vai brincar Não abri não Ah Eu acho que tá do lado errado Aí ó Consegui abrir ali É porque essa portinha Estava para o lado errado Agora ela tá do lado certo Olha que lindo Está ficando horrível né Por enquanto tá Bem feio Mas isso vai tomar forma Podem esperar Vamos colocar umas arvrinhas Vamos ver umas arveirinhas Umas arveirinhas Bonitinhas Ó Vou colocar essa arvorezona Aqui Deixa eu ver Não Ela meio que tirou do lugar Tirou a vista ali Do brinquedo Aí não ficou bom Ó Vou colocar essas arveirinhas Aqui Que eu acho que São bonitinhas E ficou Não tampou muito ali O brinquedo Dá pra ver O brinquedo De boas Acho que aqui no meio A gente pode colocar As mesinhas também Eu acho que Pode ser legal Deixa eu ver se eu acho As mesas Por aqui Olha Tem umas mesinhas com Guarda sol Gosto Gosto disso Acho bonito Uhum Nossa o parque Tá bem colorido Nem galera Tá bem louco Assim Colors Eu já vou mudar As cores Eu vou deixar Um parque Bem coloridão Assim Bem que o povo Gosta mesmo Acho que vou continuar Com a cor Amarela Deixa eu ver É isso Eu vou continuar Com a cor amarela Mas esse verde Aqui eu não tô gostando Ele tem várias cores A gente pode mudar Vamos colocar Um verde Mais limão Assim Que eu acho que chama Tipo Pá Chama mais atenção Das pessoas Não é mesmo A gente pode botar Umas cores mais fortes Ó Assim Pra né Dar uma Chamada de atenção Nas pessoas Isso aqui Eu preciso trocar Essa cor Não é mesmo Porque tá meio Ridículo Vou colocar Um vermelhinho Assim Vermelho É a cor da fome Ai meu Deus do céu O que aconteceu Isso Eu tô com Seis mil ainda Dá pra fazer Mais um brinquedo Então bora fazer Deixa eu Dar uma distância Aqui Eu vou colocar Uns brinquedos Lá pra trás Eu acho que pode Ser bem legal Olha Torre de observatório Tipo O povo vai Subir E vai Ver tudo Eu acho que eu vou Até tirar ela daqui Vou colocar em um outro lugar Eu vou colocar ela Mais pra cá Acho que aqui Tá legal Aumentar pra 15 Dinheiros E bora Bora Tem que fazer a entrada E a saída Então vou fazer a entrada Aqui E a saída Aqui Apesar que eu acho Que essa saída Tá meio Nada a ver Pera aí Pronto Entrada E saída Coloquei aqui Acho que ficou Deu na mesma Deu na mesma Mas tudo bem Então vamos trocar Aqui Vamos colocar Eu vou colocar sempre Do mais barato Tá Porque né Meio caras coisas Mas ó Entrada e saída Acho que ficou bom Assim Certo O povo vai entrar Ali Beleza Vamos fechar aqui E abrir Por 15 Open 14 Eu coloquei Open Beleza Vamos ver Se o povo vai jogar E aí Enquanto eles estão ali Eu vou colocando Umas luzes Olha só Já tá funcionando Ai gente Tá ficando legal Ai eu tô gostando Tô gostando Tô gostando E eu acho que eu vou usar No parque Essas arvorezinhas Aqui sempre Que eu acho Que pode ser legal Como tem 30 pessoas Já A gente precisa De mais banheiros Então Já vamos Catar uns banheiros A mais Porque né Precisa Eu vou colocar Um outro banheiro Ali do lado Vamos colocar Um piso Eu acho que eu vou Fazer elevações Eu acho Que eu vou fazer Elevações Por aqui Deixa eu ver Como é que isso funciona Tem aqui ó Um bloco De elevação Tá vendo aqui E eu acho Que pode ser bem legal A gente tá fazendo Uma elevaçãozinha Por aqui Pra colocar Um outro brinquedo Tipo mais no alto Sabe Eu acho Eu acho Que pode ser Bem legal E essa fila Já está enorme Isso gente Vamos andando Vamos andando Ó Bota aqui E aqui Eu acho Que tá bom Eu não coloquei Um aqui Aqui Pronto Fiz E aí a gente Precisa da elevação Deixa eu ver Ó Elevação Vamos ver Como é que vai ficar Isso Qualquer coisa Eu excluo Certo Eu acho Eu acho Que pode ser Legal Fazer Dessa forma Mas Eu acho Que eu deveria Colocar mais Pra trás Olha só Ai Eu não consigo Deletar o terreno Achei Onde que deleta Não é mesmo Porque eu preciso Dar uma distância Disso daqui Não tá Num lugar Muito bom Ó Coloquei um brinquedo Aqui Tá vendo Bem da hora Eu preciso até Colocar ele aqui Vou botar 15 dólares Open E isso Meu Deus Que lindo Coloquei uma iluminação Aqui Eu quero ver Se o povo consegue Passar pra lá Porque eu tô achando Que não Eu tô achando Que não vai Mas vai André Vai André Vai lá Oh meu Deus Deu certo hein Deu certo O pessoal consegue Ir até lá Muito bom Isso Muito bom mesmo Ó O povo tá lá No observatório Lá em cima Mano Lá em cima E eu preciso Colocar um banheiro Pra cá Pro lado de cá Também Né Então Vamos lá Ó Coloquei dois banheiros Do lado de cá Banheiro Eu vou colocar 5 Aqui E 5 Aqui também Beleza Olha só Nosso parque Está tomando forma Aos poucos Certo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa novidade Eu pretendo fazer disso Uma série Mas isso depende Muito de vocês Eu preciso que vocês Deem muito Muito like Nesse vídeo Comenta bastante Aqui embaixo Pra saber Se vocês querem Mais vídeos De teme Park Taicon Aqui no canal Se vocês quiserem A gente faz disso Uma série aí Uma vez Por semana Mais ou menos E a gente vai construir Um parque gigantão Bem lindo Tá bom Então é isso Não se esqueçam De avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever Aqui no canal Caso ainda não Seja uma inscrita Ou inscrita De comentar aqui abaixo O que vocês acharam Do teme park Que eu gostei Eu gostei muito E aí a gente vai Expandir isso Aos poucos Vai deixar tudo lindo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau